TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje o vereador Dagô. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, minha amiga Mara. Estou aqui para dizer ao povo de Natal que assumiu o mandato já duas vezes aqui na Câmara. E dizer a Natal que eu estou muito feliz porque eu sou um vereador e eu ganhei a eleição e não dei, Mara, nada a ninguém. Agora, meu trabalho é um trabalho anual, anual, está certo? Então, o povo de Natal me deu a minha votação pela primeira vez, R$ 5.580, a outra R$ 3.480. Perdi a campanha por causa de 10 votos. Agora, dizer ao povo de Natal que eu sou feliz, a campanha eu ganhei, mas tinha coligação, elei uma coisa que eu acho errada. Na próxima campanha vai acabar a coligação, se aguente, porque na próxima campanha vai acabar a coligação, o cara vai ganhar negócio de 2 mil votos, negócio de, tem que realmente ser bem votado. E eu acredito muito no povo, que Mara, eu trabalho anual, eu tenho um trabalho assim pelas crianças, eu quando era menino eu queria, um picolé não tinha. Gente, eu quando eu morava no Natal, eu, menino, papai não tinha condições, eu pegava um, uma caixa, assim, de talba, eu botava uma roda, zero sip, tipo um carro de mão, para ir para o motor, o motor que a gente chama, é, 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 onde tem lixo, para procurar vidro, papelão, para vender, para ir para o cinema, que não tinha dinheiro. E hoje o senhor proporciona isso às crianças, né? Proporciona opções de lazer. Eu vendi picolé, eu vendi, digamos, laranja, e muita gente, o que eu faço hoje, eu me lembro, gente que, eu vendia picolé e dizia assim, menino, chupa um picolé, um picolé que eu pago, eu faço isso, pensando o que, o que, o que, o que, o que, o que fez, o que aconteceu comigo, eu nunca me esqueço. E hoje o senhor distribui, né, picolé em algumas ações sociais. Aliás a todo mundo, agora fica aquele pôrzinho, né, é que, ah, dá gosto da picolé. Não, eu vou mostrar aqui, isso é muito, viu Maria, Mariana, é, 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 é o Natal que eu fiz como vereador, esse é o importante, circo, circo, eu nem ia para o circo em teneiro, eu pulava a cerca, não tem o circo? Aí eu pula a cerca, aí eu vigia, deixava entrar e aí eu mandava voltar E hoje, como é que o senhor proporciona as crianças? Hoje, eu pago o circo, as crianças aí, papai, mamãe, vovô, titia O senhor comprou uma sessão? Eu compro, digamos, o circo, o show, porque o circo hoje faz pena, está difícil Não é tão valorizado É, aí quer dizer, quando eu compro um show por 500 reais, aí o dono do circo já vai se mudar para outro bairro, porque eu ajudei Porque ele cobra uma entrada 3 real, 4, 5 real, apura 150 real para sobreviver Aí eu compro o show por 500 reais, aí eu levo sorteio para as mães, para as crianças, eu canto O senhor perguntou, eu tenho que ser desgavado, então o que eu faço é isso aí, é rodar ao circo e também às crianças E hoje, o circo é de graça, e eu vou no carro de som, Mara, divulgar, hoje, o circo é quem paga dar gol Eu boto em cima do carro, palhaço, e eu aqui dizendo, palhaço, quem paga hoje? Dar gol, ele diz Hoje, tem sorteio para as crianças, sorteio para as crianças Quer dizer, então isso é uma coisa linda que eu faço É por isso que a senhora disse, mamãe, papai, volta dar gol Aqui é a minha dancinha, você chega no Natal, todo Natal, a vez eu chega assim, eu digo, você me conhece? Eu gravo assim, olha para mim Lembra E você dá gol? Dá gol Então sou feliz Mara, eu queria ser uma coisa que é difícil Difícil, você com dinheiro não consegue Ser o único conhecido em Natal Eu sou conhecido por Natal, todo mundo conhece Dagor, Dagor, quando eu conheci pessoalmente Como eu ia falar, Dagor do Forró Então eu sou feliz, tá bom? Porque Dagor hoje é conhecido em todo Natal Vamos dizer assim, vamos falar em Garibaldo Garibaldo é conhecido Que é Eduardo Mas criança De 0 a 12 anos, eu não conheço Garibaldo Tem muitas crianças, tem Natal? Tem Muitas crianças De 0 a 12 anos, eu conheço Dagor Porque eu trabalho sempre com a criança Dia das mães Eu pego meu carro, vou para a rua, eu vou dar rosa às mães E o senhor também tem um trabalho voltado às escolas, né? Que contempla também essa faixa etária dos jovens, das crianças e dos adolescentes O senhor tem emendas do seu mandato destinado à reforma dessas escolas públicas? Tenho Eu destinei 21 colégios, com computadores, geladeira Reforma da estrutura? Não, do prédio não Somente computadores, geladeira Às vezes até uma conselhada Eu destinei, destinei No caso do colégio Está certo? Isso quer dizer que Porque eu era menino Estudante E a coisa é difícil Hoje é fácil Hoje é fácil O colégio hoje tem merenda Você vai para o colégio e tem merenda Você come De primeiro Não serve comer Não tinha Então essas coisas que Eu moro no interior Eu andava 6 quilômetros Um alegro, que eu vou chamar A pé Para estudar Teve boa vontade para estudar Como eu digo? Teve boa vontade para estudar Foi uma luta Uma luta grande Cheguei em Natal em 69 Comecei a minha vida Meu avô me deu uma bezerra A bezerra Deu cria Deu cria 21 21 cabeças de jado Eu vim comprar um jipe de praça Naquele tempo de Natal Não tinha automóvel Não, era jipe E fui também na praça Na praça Tá certo? O senhor Em 69 Lutando Lutando Sabe? E hoje o senhor luta também Pela terceira idade Exemplo São emendas destinadas A construção de academias Da terceira idade? Muito bem Outra coisa Porque dar gol Não dá só pecolé Quatro academias Emenda minha Que eu destinei Quatro academias Na minha gestão Isso é muito bom Por você saber Que eu Trabalho Pelo povo E também Falta muito Eu faço um trabalho social Sobre os idosos O forro da rua Existe há 20 e O forro da rua Existe há 22 anos Então Eu comecei O forro da rua Foi uma brincadeira Na primeira separação minha Eu deixei a separação Da mulher Minha amiga E ela Eu sou uma amiga Então Então eu peguei Aí pra O forro do idoso Não tinha pra onde ir O forro do idoso Aí eu achei bonito E o forro da rua Hoje Que eu moro lá O forro da rua Era um salãozinho De 13 metros Por 10 Aí o que eu fiz Eu fiz um forro da quinta-feira Para o idoso Aí eu Eu fiz o forro O dinheiro da bebida Paguei o tocador Aí o povo Esse é pra mim O forro tá bom Toda casa show Tem o que É A muralha É forro Forro digamos É turmais É digamos Os aplausos Quinta ao dois Não Quem botou o nome Do forro da rua Foi o povo Forró Do da rua Aí que dali Eu aluguei É Aumentei E eu peguei Porque tem cantores Todo Do nacional Valir Soriano Bartol Galeno Zé Ribeiro Genival Santo Todo cantor Passou na minha casa Mas não pensei Nunca em ser Político E o povo dizia Da rua Seja candidato Da rua Seja candidato Compreendeu E aí Confundia Eu Pensei Entrei na campanha Em 2000 Mária Mara 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 Predeção Em 2000 Em 2000 Eu tenho uma mágoa Eu Pré-candidato Pelo PSB Partido Da Da Saudosa Vilma Entrei Eu não sabia O que é política Fui para Sporting Com Cinco ônibus Caminhão Com charanga Mais de 150 carros Bicicleta Moto Fondi mantelo Naquele tempo Podia botar Boné Da rua 2000 Naquele tempo Podia botar Digamos Camisa Da rua 2000 E eu cheguei Com essa Armação Para Sporting Eu não sabia Aí quando o povo Vira aquilo Disse Esse homem Vai acabar Com a gente A Vilma É uma guerreira Parabéns A Vilma Ela não podia Ser contra A Dagô Tinha seis vereadores Disse Vilma Tira esse homem Que esse homem Vai Então quer dizer Eu sei que Para dizer a história Para o pessoal Então quer dizer Disseram que não tinha vaga E eu Não fiz candidato Eu não sabia Hoje em dia Quando eu sou candidato Mara Eu vou sozinho Atenção Que quer dizer Ser político Dá uma vida Você vai Para uma Coligação Vai levar a gente Para ver Seu candidato Aí o que disseram Dagô foi vendido Foi o comentário Dagô foi vendido Mentira Não deixaram Entrar Fredô E para a gente Encerrar Nossa entrevista Eu vou fazer Uma pergunta Brevemente Para o segundo semestre Qual a expectativa Continuar nessas ações sociais Continuar nos trabalhos Da Câmara Mesmo jeito Mesmo jeito Não é Eu estou na rua Porque quando eu estou na rua Amara Na rua dando pão picolé Eu pego mal do mundo Esse posto está queimado Eu noto E eu estou hoje No Facebook Todo dia Atenção Olhe De vez em quando Estou no Facebook De meia hora Ao vivo Digo ali Para mim Tinha um posto queimado Noto o número Que eu vou na censura Lá Um dois dias Acendo Acendo Buraco da rua O pobre Eu vou atrás Lixo também Lixo Compreendemos Então eu trabalho direto Sábado e domingo Sábado e domingo Você pensa que eu vou para a granja Estou na rua com o povo Dando picolé para as crianças Tá bom Agora mesmo Agora sexta-feira Quem estiver me ouvindo aí O Círculo de Graça De Facilita Lá no solo da 2 Na Praça da Bíblia Estarei lá O Círculo de Graça Está lá Dago Dando picolé para as crianças Picolé para as crianças O dinheiro é meu Eu ganho um salário Eu faço o que eu quero Não compro a carro novo Compro a granja Eu não O que eu ganho É para servir ao povo Eu sou feliz Continue assim Agradeço E também soube A Bicicórdia Ponta Negra Que eu fiz Sim, também tem a pista É, muito bem O importante Que dá conta só picolé Natal Hoje tem a Bicicórdia Ponta Negra A segunda melhor do Nordeste Foi da rua Mendo a minha Ponta Negra Hoje Foi a Bicicórdia Ponta Negra Foi da rua Que fez Mendo a minha Está certo? E a academia 5 projetos 27 projetos Que eu dei entrada Virou lei 5 5 Está certo? Agradeço demais Vereador Dago Seja sempre bem-vindo Aqui ao nosso programa Obrigada Eu fiquei muito satisfeito Agradecer a Deus Primeiramente A minha amiga Maraí Muito obrigado também E a todos os ouvintes Muito obrigado Deus te ama A todos nós Agradeço também A sua companhia E até a próxima edição Música 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 Tchau, tchau.